Ó, como que ela é fofinha. E aí é um nude diferente que também é bonito. Quanto? Essa aí eu gostei mais do bicho espetinho, assim, mais destacado. Ó, gente, simples, simplesinho, tranquilo. Sabe, você usa com uma joqueta, tá? Não, lindo, lindo. Enfim, é isso. Basiquinho poderoso, né? É isso, basiquinho poderoso, mas eu dou tipo 8D. Não é 10, é uau, também não. 8. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Eu dou 7. Não gostei muito, não. Não, por quê? Mas muito pelado, né? Acho muito tampado.